Boa tarde rapaziada Amanhã é dia Coloquei o Sagate agora Cinco horas Teve uma pessoa que eu não tô me recordando o nome Vai daí Sagate, arrancar depois esse fio aqui Que eu não tô me recordando o nome Que percebeu que eu mudei a mexida Não é a mesma mexida do dia que eu não fui pro torneio Eu coloquei o Sagate Na semana passada Coloquei ele no sábado Às cinco horas Ele ficou sem ver a fêmea até o sábado E essa semana já não Eu coloquei ele do lado com um pano meio transparente Eu fiz isso Porque no sábado passado Ele cantou muito o dia inteiro Então eu acho que na roda não ia render Porque ele cantou muito no sábado passado Cantou de dia e à tarde Só parou de cantar quando viu a fêmea Então aí eu... E tanto é que depois que eu tirei ele Ele cantou bem que eu fiz o vídeo pra vocês Ele tava cantando bem, tava cantando forte Mas só que ele não cantou muito Ele cantou bastante pela manhã Quando foi umas 11 horas Ele já diminuiu muito o ritmo Porque já tinha cantado bem no sábado Então por isso que eu fiz essa mexida diferente Coloquei o pano transparente Pra ele ficar travado no sábado, né? Pra cantar pouco Pra tentar descarregar Se tiver que descarregar, vai descarregar amanhã Até aí não cantou no sábado Por isso que eu mudei a mexida Se o rapaz que me perguntou Estiver assistindo esse vídeo É pra você que eu tô respondendo Beleza? E obrigado aí pelo comentário Aí agora vamos torcer pra amanhã dar certo Tá no ninho Vamos lá, vamos torcer É isso aí Aí amanhã eu vou tá fazendo um vídeo pra vocês Pra mostrar como é que ele tá na roda Depois eu faço outro vídeo quando chegar em casa Beleza? Valeu rapaziada Obrigado aí a todos que estão acompanhando os vídeos aí Torcendo pelo Sagate Mesmo sem conhecer o Pássaro Tem muita gente aí que tá torcendo Brigadão mesmo aí pela força e pelos comentários Valeu rapaziada Fiquem com Deus E um bom final de sábado E um bom domingo a todos